O turismo é desenvolvimento sustentável no Tocantins. O turista gera riqueza por onde passa. O turismo de base comunitária promove a economia criativa, fortalece pequenos empreendedores e a economia regional, além de valorizar as comunidades tradicionais, como os indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares. É o presente para garantir o futuro. Tocantins competitivo e sustentável. Tocantins competitivos e sustentável.